Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado, seu boletim de quatro edições diárias com tudo que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar as suas decisões. Vamos começar olhando lá para fora, com destaque para os mercados internacionais, com as prévias das eleições nos Estados Unidos, provocando muita volatilidade. Os índices operam mistos em compasso de espera por uma sinalização mais forte do desfecho da apuração dos votos que acontece agora. Até agora, a esperada onda republicana que deveria imobilizar o governo de Joe Biden não aconteceu. A análise preliminar é que os republicanos continuam com favoritismo para ficar com a maioria na casa dos representantes, mas com uma margem menor, o que reduz ou reduziria o poder de barrar iniciativas dos democratas. No Senado, a disputa também bastante acirrada pode ser definida só em dezembro, se houver segundo turno no estado da Geórgia. Com menor vantagem, os republicanos podem reduzir a política fiscal expansionista de Biden, que, por sua vez, pode ajudar a combater a alta inflação. Historicamente, o mercado entra numa temporada positiva depois das eleições de meio de mandato. Agora, os fatores mudaram porque os americanos enfrentam a maior inflação em 40 anos, o Banco Central sobe os juros e convivem com a ameaça de uma recessão logo à frente. A expectativa pelo resultado do índice de inflação que vai ser divulgado amanhã também está pesando hoje na decisão dos investidores lá fora. Vamos olhar para o que está acontecendo no mercado doméstico. No mercado doméstico, começamos pelo câmbio, o dólar está em alta lá fora, nesse momento o índice DXY sobe cerca de 0,20%. Aqui no Brasil, a direção é a mesma, a intensidade é diferente. A moeda americana abriu em alta de quase 1%, cotada agora há pouco a mais de R$ 5,18. O mercado deve ficar dividido entre o cenário político local e a disputa política lá nos Estados Unidos. No pré-mercado, em Nova Iorque, o EWZ, que é o ETF que espelha o Ibovespa, operava em queda de 0,5%. A ADR do Bradesco, negociada em Nova Iorque, ampliou perdas para perto de 10% agora há pouco, depois de reportar um lucro menor do que o esperado no balanço do terceiro trimestre. As ações devem seguir na mesma direção no mercado aqui do Brasil. A XP alertou para resultados ainda pressionados do Bradesco no último trimestre do ano por causa do aumento da inadimplência e da necessidade de mais provisionamento no balanço do banco. Olha, o governo terá na sua equipe de transição Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Melo. Ainda há muitas incertezas pairando sobre as indicações econômicas do próximo governo. Nós trazemos agora uma análise do nosso comentarista de economia da CNN, Aude Cunha. Vamos ouvir. O que interessa é a definição dos nomes, né? A definição de quem vai ser o ministro da economia, não só isso. Quem vão ser, nesta equipe, os futuros secretários do Tesouro Nacional, secretário de Política Econômica. Como vai ficar o próprio ministério, né? Esse ministério vai ser desmembrado no retorno no Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, mais no Ministério de Planejamento. Esta combinação do novo ministro, eventualmente, de Fazenda, tendo o ministro do Planejamento, ela vai ser uma composição onde tem uma unidade de pensamento sobre a política econômica. Então, eu diria que é um somatório dessas definições que nós vamos ver logo e que vão, sim, essas ser muito relevantes para como o mercado vai avaliar a ideia sobre a economia do próximo governo. Alguma sinalização já começa a acontecer hoje. Peço Arida fala agora num evento promovido pela Câmara Brasil-França. Já falou que o termo waiver, a licença para gastar, não é exatamente o mais adequado para tratar do aumento do orçamento do ano que vem, porque ele considera que as despesas que estão em discussão serão permanentes, ou seja, não é apenas uma coisa temporária. Arida disse que para o Brasil crescer, será preciso melhorar e aumentar a integração global. Nenhuma economia emergente cresce sem abrir a sua economia. Ele segue falando, daqui a pouco a gente traz atualizações. Vamos para terminar o CNN Mercado de hoje. Vamos trazer aqui uma informação que chamou a atenção no mercado. A meta que administra Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou hoje que vai demitir 11 mil funcionários, o que representa 13% do quadro dos seus empregados. Notícia de destaque no site da CNN, é uma das maiores demissões da área de tecnologia, um cenário de custo crescente, é o maior corte nos 18 anos da história da meta e, olhando para essa administração radical, as ações subiam no pré-mercado em Nova York. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto ao meio de 45 com todas as atualizações. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho